Morre o operário que estava internado após a explosão de caldeira na cervejaria Heineken de Jacareí. Ao todo, três trabalhadores morreram no acidente. Luto na fábrica. Funcionários da Heineken de Jacareí fazem ato por mais segurança. Nós já tínhamos alertado a empresa e ela não tomou as precauções devidas para não estar acontecendo esse tipo de acidente que aconteceu ontem. O mocinho é bandido. Policiais são presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Taubaté. Outros 13 mandados também foram cumpridos hoje. Mais de 100 pessoas contraíram dengue este ano em São José dos Campos. Casos estão próximos de janeiro de 2015, ano em que a cidade viveu uma epidemia com 10 mortes. A gente não espera a densidade larvária chegar acima de 1, que é o número que mostra a epidemia. Nós estamos bloqueando imediatamente esse processo. Todos juntos contra o Aedes aegypti, 250 municípios paulistas participam amanhã de mutirão em busca de criadouros do mosquito. E governador anuncia para fevereiro primeiros testes em humanos da vacina contra a dengue. GM começa a comunicar demissão de trabalhadores em lei-off na unidade de São José dos Campos. Termina à meia-noite o prazo de inscrições do FIES, fundo de financiamento estudantil. Folia antecipada. Pré-carnaval começa hoje em Iliabela. Ao vivo, a programação e a expectativa para o desfile da Unidos de Vila Maria em São Paulo, que tem o arquipélago como samba-enredo. No esporte, Taubaté vence e São José perde em rodada sulista da Superliga de Vôlei. E no futebol, a análise do nosso comentarista Antônio Carmo sobre a estreia dos times da região no Campeonato Paulista. Agora, no Bande Cidade, segunda edição. Muito boa noite. Quatro policiais foram presos hoje em Taubaté durante a Operação Ouro Preto, do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público contra o Tráfico de Drogas. Dois deles trabalhavam na DISE, a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes. Os policiais civis foram presos durante a Operação Ouro Preto do Ministério Público. Outras 13 pessoas também foram detidas hoje. 100 policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia cumpriram mandados de prisão na cidade de Taubaté, Tremembé e na Atividade da Serra pela manhã. Todos os suspeitos são ligados ao crime organizado e ao tráfico de drogas. É uma investigação do Ministério Público, do GAECO, e a gente não tem acesso ao conteúdo da investigação, mas basicamente é o tráfico de drogas aqui na região do Vale do Paraíba. Não teve nenhuma resistência, as abordagens foram, as vistorias na residência foram todas sem resistência, o mandado foi cumprido e não houve resistência por parte de nenhum deles. Dois dos policiais civis presos trabalhavam na DISE, a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes. Um na Delegacia Seccional e o outro no 4º Distrito, em Quiririm. Como foi bem cedo, a grande parte deles estavam dormindo. Teve mais mandados que foram para ser cumpridos, porém não foram localizados. Durante a operação foram apreendidos 13 quilos de cocaína, armas, celulares, computadores e 11 mil reais em dinheiro. Os envolvidos foram encaminhados para o primeiro DP de Itaubaté. Janeiro ainda nem terminou e São José dos Campos já tem 102 casos de dengue. Amanhã a região central vai receber o primeiro arrastão promovido pelo recém-criado Comitê de Combate ao Aedes aegypti. O objetivo é evitar uma nova epidemia. Ano passado, 10 pessoas morreram vítimas da doença na cidade. Essa foi a primeira reunião do Comitê Municipal de Combate à Dengue, criado pela Prefeitura de São José dos Campos, para enfrentar o elevado número de casos da doença na cidade. Secretarias municipais e órgãos estratégicos, como a Defesa Civil, participam do grupo que deve se encontrar a cada 15 dias. Hoje nós estamos fazendo essa reunião de levantar todos os dados, todas as informações, atualizar as informações e ao mesmo tempo corrigir rotas e caminhos e intensificar as ações envolvendo essas outras secretarias que podem e devem ser envolvidas mais. 102 casos de dengue foram confirmados nas três primeiras semanas de janeiro deste ano. No mesmo mês de 2015, o número é um pouco maior. 107 casos de dengue foram registrados pela Secretaria de Saúde. Essa primeira fase da retomada das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti começa pela região central aqui da cidade, considerada a mais crítica pela Secretaria de Saúde. Neste sábado, mais de 4 mil imóveis serão vistoriados nos bairros Jardim Esplanada, Jardim Apolo e Vila Ema. Nós estamos trabalhando de uma forma de que a gente não espera a densidade larvária chegar acima de 1, que é o número que mostra a epidemia. Nós pegamos as regiões. Se essas regiões estão mostrando para a gente uma densidade larvária próxima de 1, nós estamos bloqueando imediatamente esse processo. Se cada um visitasse o seu terreno, visitasse o seu quintal, pelo menos 3 vezes em semana, e visse se ali tem algum reservatório, algum criador, e tirasse todos os dias, tira a água que tiver acumulada, água parada. É isso que faz com que a doença avance. É um ato simples, é você combater qualquer tipo de água parada no seu quintal. O Exército vai colaborar durante as ações. Os soldados participam do mutirão programado para o dia 13 de fevereiro. E nessa luta, a tecnologia também ajuda. A prefeitura também disponibilizou, através do seu site, através do seu programa de tecnologia de informação, um aplicativo onde a pessoa em casa pode acessar através de um celular e ver se aquele agente de endemia que está na porta dele é o agente realmente. Aparece a foto desse agente e aparece no crachá dele a foto, de forma que ele possa ficar mais tranquilo com a pessoa que entra na casa dele. O drone continua sendo usado, sobrevoando imóveis desocupados. E o morador que insistir em deixar locais com água parada pode ser multado. O valor da multa varia de R$ 98,00 a quase R$ 100 mil, dependendo do tamanho do imóvel. E além da dengue, São José dos Campos tem dois casos importados de zika vírus. É, todo esse empenho das autoridades aí vai por água abaixo se você aí na sua casa não fizer a sua parte e pelo menos uma vez por semana fazer uma vistoria completa na sua residência, eliminando todo e qualquer tipo de possível criadouro do mosquito da dengue. Não pode deixar a água parada. 250 municípios paulistas participam também neste final de semana de uma campanha Todos Juntos contra o Aedes aegypti. O objetivo é eliminar os criadouros do mosquito. E hoje de manhã, o governador Geraldo Alckmin informou que os primeiros voluntários já serão vacinados contra a dengue no mês que vem. Dois terços dos voluntários receberão a vacina e um terço receberá placebo. O objetivo é verificar, depois de um período, se o grupo que foi vacinado teve uma redução considerável de casos de dengue em comparação ao grupo de controle. No mês passado, o Anvisa aprovou o uso da vacina contra a dengue, desenvolvida por um laboratório francês. O Brasil é o terceiro país a aprovar o uso, depois do México e das Filipinas. A vacina age na prevenção causada pelos quatro tipos da doença. A eficácia é de 60%. Segundo o Ministério da Saúde, o imunizante deve ser comercializado a partir do primeiro semestre deste ano. Já estamos há anos, no Instituto Butantan, trabalhando para ter a vacina contra a dengue. Já fez a fase 1, a fase 2 e a última fase, que é a fase 3. Nós esperamos agora, no mês de fevereiro, fazer as primeiras vacinações de voluntários no Hospital das Clínicas. Então, pessoas voluntárias receberão já a vacina contra os quatro tipos de vírus, um, dois, três e quatro, com apenas uma dose. Também criamos no site da Secretaria de Saúde um aplicativo, de tal maneira que as pessoas podem acessar, pedindo visita, denunciando áreas abandonadas, enfim, fazendo sugestões, podendo também participar. A seguir, tirando a craca, é isso mesmo, ao vivo, as informações do pré-carnaval que começa hoje em Ilha Bela. São 6h59 no horário de verão, a gente volta já.